O helicóptero dos bombeiros continua no mesmo local. A corporação deve usar bolsas de ar que estão sendo confeccionadas para retirar a aeronave das margens do Rio Araguaia ainda nesta semana. Vamos imaginar aí uma bolsa inflável, a gente vai colocar na parte mais baixa da aeronave, na parte do esqui mesmo da aeronave, e o mergulhador, com o ar comprimido, ele vai inflando devagar essa bolsa até o momento em que essa força do ar vai conseguir levantar a aeronave. As bolsas já estão sendo confeccionadas e o prazo de entrega é em torno de um dia. O helicóptero, que foi adquirido em 2011 e tem capacidade para oito pessoas, fez um pouso forçado na manhã de sábado às margens do Rio, em Britânia. Lá dentro estavam cinco bombeiros e um militar da Marinha. Eles faziam um voo de patrulhamento na região. De acordo com o corpo de bombeiros, a situação não foi mais grave por causa da experiência do piloto, que tem mais de 1.500 horas de voo e é o mais experiente naquela aeronave. Ele, rapidamente, abençoado por Deus, teve a condição de segurar essa máquina de mais 2 mil quilos e ainda assim conseguir realizar um pouso forçado, mais um pouso que garantiu a vida de todos os seis ocupantes que estavam ali naquela aeronave. Dos seis ocupantes, cinco estão em casa. O comandante da Operação Férias, Tenente Coronel Ederbani Rodrigues, teve uma fratura em uma vértebra. Ele passou por cirurgia no domingo e deve receber alta médica nesta quarta-feira. Esse é o Centro de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros do Estado de Goiás. Fica bem ao lado do antigo aeroporto de Goiânia. Aqui na parede, eles costumam colocar as fotos das aeronaves que são utilizadas. Ali, você está vendo a foto do helicóptero que caiu, o modelo Koala, conhecido aqui entre os bombeiros como Bombeiro 01. O Sexto Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA, deve apontar a real causa do acidente, depois de analisar os computadores de bordo e o equipamento que mostra os parâmetros do motor. A aeronave já foi usada em mais de 1.500 atendimentos e funciona como uma UTI. No dia do acidente, os equipamentos que geralmente ficam dentro dela, como bomba de infusão, monitores e medicamentos, foram retirados, porque o helicóptero estava sendo usado para patrulhamento. Todo esse material também está intacto e pronto para ser utilizado.